Olá, sejam todas e todas muito bem-vindos aqui no Estúdio Sebrae para uma gravação super especial, onde a gente traz duas afroempreendedoras que são potências para a gente falar sobre o mês do empreendedorismo feminino e o mês da consciência negra. Recebo hoje aqui no estúdio a Rosiane Silva, que é CEO e matrigestora da Compre de uma Mãe Preta. E aí o Eara Carvalho, CEO da Toque de Crioula. Então, primeiro, receber essas duas mulheres, essas duas mulheres pretas lindas, potências, empreendedoras, que antes mesmo de chegarem aqui no estúdio, eu já me emocionei com a história de cada uma de vocês e pedir para que vocês se sintam à vontade nesta gravação. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, fazer em autodescrição. Vou começar primeiro por mim. Meu nome é Ana Flávia, sou uma mulher preta, estou vestindo uma blusa preta e rosa, uma calça bege. Sou uma mulher cis, hétero, estou também usando óculos, cabelo preto, mais ou menos até a altura do ombro. E agora eu vou pedir para a Rosiane se apresentar para quem está nos assistindo. Olá a todas e todos e todos. Eu sou a Rosiane Silva, social e matriz gestora da Compre de Mamãe Preta. Sou mãe de Inzinga Maria, uma maravilhosidade que vai fazer cinco anos. Sou comunicadora, gestora de projetos, historiadora e sigo aí filme forte com a Compre de Mamãe Preta, que é uma startup de impacto social de e para mulheres pretas, pardas, indígenas, afroindígenas e refugiadas pretas. Então a gente tem um objetivo, foco de dar visibilidade, de fomentar e gerar renda para essas mulheres, para essa rede de mulheres. Eu sou uma mulher negra de pele escura, tenho um cabelo curto com as pontas azuis, estou vestindo um vestido longo, de chita, com muitas flores, no tom roxo floral, um colar laranja e brincos, deixa eu lembrar o brinco, brinco. É muitos acessórios. Eu exagerei. Eu fiquei um pouco com inveja, mas ok. Coloquei todos os componentes. Um brinco circular com um mapa do continente africano e um óculos meio redondo, meio geométrico, sei lá, dourado. Moderno. Obrigada, Rosiane. E agora, por favor, Iara, fica à vontade. Oi, oi, gente. Tudo bem? Meu nome é Iara Carvalho, sou o CEO do Toque de Crioula Ateliê Afro, sou a mulher preta, de cabelo bem curtinho, estou usando os acessórios também do Toque de Crioula, brincos longos, geométricos, estou com a blusa preta e uma saia preta também com uma estampa afro. Lindas. Faltou um pouco de elementos em mim, tá? Na próxima vez eu já vou vir preparada para encontrar vocês. Estou muito básica. Eu comecei a falar, gente, eu acho que eu exagerei. Não, tá ótima, tá ótima. Mesmo o empreendedorismo feminino, mesmo da consciência negra, né? São temas tão fortes e marcantes e para a gente é um privilégio receber mulheres pretas, mães empreendedoras. Olha quantos recortes, quantos marcadores para a gente poder trazer hoje na nossa conversa. E aí eu vou começar com a Rosiane. Rosiane, fala um pouquinho o que é o Compre de uma Mãe Preta. Você fez aí uma passagem, mas não trouxe a essência que é o Compre de uma Mãe Preta. Aquela louca do Pitty, né? Já fala Compre de uma Mãe Preta. Já tá pronta, dois segundos. Dois segundos de apresentação, né? Enfim, a Compre nasceu na pandemia. Ela nasceu também com a minha gestação. Eu tinha uma filha de um ano e a minha sócia também é a Tuani Miller. Também tenho uma filha da mesma idade, né? A minha sobrinha. No caso, ela tem quatro diferenças. E a gente trabalha com cultura, a gente trabalha com produção. Ela também é articuladora cultural. E as pessoas perguntam pra gente, né? Sabe aquela onde você encontra tudo? Eu sou essa, né? A gente por que não reunir essas mulheres pretas pensando na solidão e na invisibilidade de mulheres pretas gestantes, grávidas, de terem núcleo, de terem rede e tudo. Então, a gente começou a reunir essas mulheres com o propósito de fortalecer. Fazer Instagram, fazer Facebook. Tinha mulheres que não tinha nada disso. E, de repente, a pandemia veio e a gente teve que deixar de vender de porta em porta. Pensa as mulheres vendem avó, as mães que vão de porta em porta e que vendem fisicamente. Então, a partir daí, nasceu a Compre pra fortalecer essas mulheres. E a gente, crescendo, pivotamos muito. Hoje, nós somos uma plataforma, né? Onde a gente afrocentra, né? Então, a gente traz a quitanda pensando no empreendedorismo ancestral, nas mulheres negras africanas escravizadas que vieram, que eram as donas do mercado. As donas do... Rolê todo, né? Pode chegar. Rolê todo. Mas que elas empreendiam. E elas eram ricas. Elas compraram alforria. Elas fizeram irmandades, né? A gente tem o exemplo da Irmandade da Boa Morte, que é uma irmandade de mais de 100 anos, né? De pura resistência, né? Então, o empreendedorismo não é novo, gente. Desculpa falar, mas não nasceu agora. É que o termo afroempreendedor é recente. Mas o empreendedorismo na vida das pessoas pretas, sejam homens ou mulheres, e claro que as mulheres têm um protagonismo, né? Nas quitandas, no comércio, comprando as alforrias. Já, né? Se a gente falar aí que a escravidão tem... Foi por volta de 400 anos no período de escravidão. Se a gente colocar aí 190 anos da abolição. Quer dizer, tem muita história por trás disso, muito tempo e muita trajetória no mundo do empreendedorismo. É que a invisibilidade acabou que tirando todo esse protagonismo e jogando a história pra um outro lado, né? E agora eu quero conhecer da Uiara. Fale do Toque de Crioula. O Toque de Crioula Ateliê, ele começou em 2011. Eu fiz um curso de cabeleireira e maquiadora de pele preta. Você devia ter chegado mais cedo pra me maquiar. Não é? Eu pedi um batom, ela abriu a maleta. Toma! A maleta era dela, não era sua? Ela era dela, já estamos preparados. Eu já saio daqui outra mulher, depois de sair treino. E aí eu fiz esse curso e aí eu trouxe o Toque de Crioula, lancei o Toque de Crioula pra área ancestral, pra naturalidade do cabelo preto, de mulheres pretas. Só que em 2011 era a época da progressiva. Então a minha ideia... Não, eu tô passando esse processo até hoje, tá? Você falando em 2011, pra mim, é assim, eu nem pensava nisso. É, 2011, tem um tempinho. E aí a progressiva tava em alta e eu queria muito trabalhar com trança, com dread. E eu acabei parando, né, de trabalhar com isso, mas com o Toque de Crioula ainda estava lá. Deu uma amortecidinha. Depois trabalhei como promotora de evento e só agora, em 2021, ele se fortaleceu como e-commerce afetivo. Eu tenho dois filhos, o Jamal de 4 anos e o Jordan de 2 aninhos. E aí o Jordan tinha 10 dias de nascido e meu esposo foi mandado embora do serviço. E a gente tinha aquele recurso do auxílio e tudo mais. No final do ano eu tinha guardado, né, esse valor. E aí eu falei com o meu esposo, ele falou assim, Por que você não volta com o Toque de Crioula? Só que em outra estética, de outra forma. E eu sempre utilizei acessórios africanos, sempre utilizei turbantes, sempre utilizei brincos. Falei, é mesmo, né, como que eu posso fazer isso? E ele que me deu essa impulsão pra eu conseguir resgatar. O olhar do outro é sempre bom a gente ouvir, né? Porque às vezes ele vê na gente o propósito muito ali próximo e a gente se desvia dele, né? Exatamente. E é uma potência, as pessoas elas enxergam em nós as potências que a gente se auto-sabota, né? Exatamente. Então foi muito importante esse divisor de águas do Toque de Crioula e tá aí até hoje. E aí eu trabalho com acessórios artesanais em tecidos africanos sustentáveis. Então todos os produtos, todos os acessórios do Toque de Crioula, eu mesmo faço o design e a confecção deles. E são todos com materiais sustentáveis, todos. Uma coisa que eu vejo, parabéns. Eu já tinha conversado com o Rogério sobre a sua empresa, né? As duas empresas têm um impacto social muito grande. E não é só o empreendedorismo em si como busca de lucro, né? Pagar as contas, a gente sabe que no final é sobre isso, né? Não é ONG, né? Mas assim, tem o, claro, o fundo econômico. Mas o que move vocês mais do que isso é o impacto social dos negócios. E tem uma conexão entre vocês que eu já ouvi muitas vezes quando eu converso com mulheres, empreendedoras e mães. O que a maternidade transformou em você que faz você fazer esse movimento em busca do empreendedorismo, de causar o impacto social? Não poder desistir. Porque é isso, assim, a gente... Eu não choro, eu falei que eu não choro. A Toane, a sócia que chora, não está aqui, que veio a representante dela. Não, a Toane que chora as pitanga. Mas o não poder parar, o não poder desistir. Porque é isso, assim, quando a gente está doente, a criança está ali. Não importa, a gente precisa estar ali para a criança. É necessário. A criança precisa comer, a criança precisa fazer coisas. Então, assim, é um ser, é uma demanda que é nossa, sabe? E para mim, assim, que eu falo que eu sou fazedora de coisas, né? Porque eu sempre fiz muitas coisas na vida, assim. E, enfim, religiosamente eu sou uma equédia, eu sou uma cuidadora. Que também, lógico, eu descobri isso muito depois, assim. Então, assim, é muito de mim, assim. E quando eu era mais nova, eu estava, eu tive muitas oportunidades, assim. Eu estava em espaços, vários espaços. E eu achava, putz, eu sou a única pessoa preta. Olha, ainda bem que tem, eu estou aqui. E hoje não é mais suficiente. E quando a gente não pensa no futuro que a gente constrói para as nossas filhas, para as nossas crias, nada faz sentido depois da maternidade, né? Exatamente. Porque você tira força de não sei de onde. Porque as pessoas falam, ai, eu não sei ser mãe. Gente, ninguém sabe. Nós estamos aprendendo, jogando o pneu com o carro andando, né? Exatamente. Exatamente. Mas aí vem de um lugar, assim. E como a gente vê a Compre, hoje a Compre não sou só eu e a Tuani, né? Além da gente tão bom, de ter as Camilas que ajudam a gente na comunicação. É para além. São muitas outras mulheres que são impactadas, literalmente, de sonhos. Assim, teve muitos relatos de muitas mulheres na pandemia que a gente vende uns kits, né? O Merchan, a gente vende uns kits para a empresa e tal, né? Mas que a gente pega todos os produtos empreendedores. Mas, assim, elas literalmente pagaram o aluguel com o dinheiro desses kits. Então, isso é alimentar sonho. Nosso propósito é isso. É alimentar sonho, é alimentar vida, é alimentar autoestima, alimentar rede. É para além do dinheiro. É isso. A gente precisa de dinheiro. Eu falo, né? Porque minha filha gosta de gorgonzola. Gente, gorgonzola é carne. Não compra da gente. Para você ver a rebeldia da criança. Mas é isso aí. Quando você é mãe, quando você impacta... E eu olho muito para a sustentabilidade. Eu estudo o ISG. A gente tem as ODS que a gente compactua ali. Então, assim... E a minha pergunta é... O que a gente está construindo para as nossas crias? Então, isso move a gente. Sabe? Essa transformação real. Porque se você olha para a cara daquela criança, ela só depende de você. E que mundo que eu estou deixando. E para você, Yara? Porque por mais que o seu marido tenha ficado desempregado, você fala assim... Aí eu tenho duas crianças. É. Foi uma barrinha. Mas assim, o Jamal e o Jordan, eles me impulsionam com o toque de crioula desde quando eu tive... Assim, o primeiro impulsionador foi o Wagner, meu esposo. E em seguida eles. Porque como eu trabalho com a sustentabilidade, eu faço todos os acessórios com caixa de leite. Então, eles tomam leite. E aí eu tive essa oportunidade de transformar o lixo no luxo através deles. Porque também, se eles vão tomar, assim, como que eu ia ter essa ideia? Claro, talvez eu teria outras. A bateria-prima estava lá na sua casa. Mas elas estavam lá, né? Sendo gerada ali. Sendo gerada ali. Então, assim, toda vez que eu estou no ateliê, que é no fundo da casa da minha mãe, em Guaianazes. Minha mãe é uma rede de apoio que eu tenho bastante da minha mãe, de ajudar a ficar com eles enquanto eu confecciono. E eles vão lá atrás e eu estou fazendo os brincos. Eles falam, mamãe, você está fazendo brinco? Mamãe, toma, pega a caixa de leite e me dá, sabe? E assim, é muito importante esse impacto para nossas crianças mesmo. Porque a sustentabilidade, a gente vive num mundo que, infelizmente, a gente precisa, tem a necessidade de cuidar de onde a gente está. E o Brasil, os números não são muitos positivos. Eu não trouxe eles aqui. Com relação à sustentabilidade, o nosso país ainda precisa caminhar, engatilhar. Vou te dar uma sugestão. Conheça Sebastião, tá? Sim. Eu vou passar depois o Instagram. Um amigo já esteve também palestrando pelo Sebrae. e que traz o tema sustentabilidade de forma muito bacana, em ação. É, e a gente está num momento que é regeneração, né? Hoje a conversa, né? Quando a gente pensa nesses encontros, no que as pessoas estão falando e que talvez não chegue dessa forma, né? Para a base, é isso, regeneração. Regeneração. O que a gente faz para não terminar tudo, ao contrário, né? Exatamente. Para tentar ficar, pelo menos, estável. Na média, né? Víde esse calor. Víde o calor de 37 graus. Que não está fazendo aqui no estúdio. A gente nem vai sair daqui hoje. A gente está linda. A gente está linda, plena, maquiada pela Uiara. Já nem está mais no ramo. E eu trouxe alguns dados aqui, que eu quero que a gente faça uma reflexão sobre eles, tá? Quando a gente olha para o afroempreendedorismo, para esse mercado, né? Para esse movimento, nós temos um maior número de afroempreendedores do que empreendedores brancos. Só que, no entanto, nós ainda estamos muito nichados em empreendedores iniciais, tá? Empreendedores que ainda estão se estabelecendo. Quando a gente compara com empreendedores brancos, no nível de empreendedorismo, mais do que três anos, com funcionários, nós temos um número menor. Mas, no global, no total, nós somos em maioria. Então, nós temos por volta, eu acho que é 39% de afroempreendedores e 36% e pouco de empreendedores brancos. E aí, eu peguei um recorte só do afroempreendedorismo. Nós movimentamos 1,73 trilhões em um ano, anualmente, no Brasil. Essa é uma pesquisa do Afroempreendedorismo Brasil, que é a RD Steche e do movimento Black Money. 61,5% são mulheres pretas. E 49% são responsáveis pelas suas famílias. Então, nós somos maioria, mas nós somos minoria quando a gente olha para o quesito oportunidades, a questão da invisibilidade, né? Enquanto pessoas pretas e depois invisibilidade como afroempreendedores. E eu gostaria de perguntar para a Rosiane, quais são as oportunidades que você enxerga e quais são os desafios? Nós vamos fazer uma matriz fofa, mas vamos falar das ameaças e das oportunidades. Porque, geralmente, a gente traz o recorte, quais são as dificuldades? Mas não só de dificuldades vive o homem, existem também oportunidades. Então, quais são as oportunidades e as dificuldades nessa sua carreira, nessa sua trajetória? Olha, eu vejo dois pontos, é importante, né? Até porque desses números, quando a gente pega, tem uma pesquisa do SEBRAE, pega o número de empreendedores MEI, a maioria são mulheres. Verdade. Dentro do recorte do empreendedorismo. Então, eu acho que como... Ameaças, né? Isso. Ameaças e oportunidades. Eu acho que esses números refletem o racismo estrutural, toda a nossa base social. Então, assim, talvez não seria possível olhar isso de forma invertida, né? Pensando na nossa estrutura racista, pensando no poder econômico e em quem está nos maiores cargos e tudo. Não são as pessoas pretas, embora sejamos a maioria. Então, é total assim, cara crachá. Exatamente. Ali, né? E aí, eu vejo isso, né? As pessoas pretas, elas não têm uma estrutura financeira, não têm herança, não têm terras, não têm uma trajetória nos negócios. Nos negócios formalizados, exatamente. Que aparecem nas estatísticas, né? Porque quando a gente fala da criatividade, a Adriana traz muito isso, a inventividade, tudo. As pessoas pretas são inventivas, são criativas, a gente dá nó em gelo, né? Sim. É tudo isso. Então, não faltam pessoas, mas faltam sim estruturas para que a gente seja formal. Por exemplo, o MEI, para contratar funcionários, gente. E assim, a gente fala de uma forma romântica no sentido de ser apaixonante, fazer o que eu faço, mas não é nem um pouco romântico, não. Porque como você vai ganhar dinheiro? E também reflete muito, eu acho que é a ameaça, né? Nos números de empréstimo, né? Então, se os empreendedores pretos, eles não conseguem empréstimo, eles não conseguem capital de giro. Então, como que eu vou manter o negócio se eu não tenho como começar? Isso já é difícil para o empreendedor, né? A gente não tem uma cultura no Brasil de linhas de crédito. Sim. Daí, quando a gente vai para a mulher empreendedora, ela já tem dificuldade de crédito. Quando a gente vai para a mulher empreendedora preta, o crédito não está chegando. Não chega. Exatamente. E aí, a importância de políticas públicas, a importância de estudar, de formação, né? De trabalho de várias empresas, né? Não estou puxando o saco de Cepraia, não, tá? Porque a gente já vai falar melhor dessas estruturas. Não, mas assim, então, essa é uma ameaça estrutural. Assim, é óbvia, assim, nitidamente, assim mesmo. E se você pensar, quantas empresas pretas tem, por exemplo, fazendo um comercial de propaganda numa grande TV? Nossa, aí é complicado. Eu não conheço, assim, sabe? A gente não enxerga, não vê, né? De um alto nível de, sabe? Sim. Por exemplo, assim, então, isso é, e é uma ameaça externa, né? Exatamente. Como que a gente combate o racismo, né? Então, isso aqui vem mais, lógico, que a gente tem uma mobilização. Agora, oportunidades, eu também vejo isso também como oportunidade. Que hoje, ainda mais com a internet, se a empresa não tiver, aliás, cinco estrelinhas, ela é cancelada também. Hoje, a gente tem obrigações, a gente tem as ODS que estão aí, a gente tem uma agenda. A gente tem um público consumidor, questionador. E consumidor de tudo, de ver a pessoa, de saber como funciona. É, eles se interessam, né? Os nossos filhos, a geração, que é a geração alfa, né? Daí tem a milênio, enfim, eles estão super questionadores. E, assim, pra hoje, não interessa só comprar. Além de, da gente pensar no sustentabilidade, mas, assim, de quem você compra, como é feito, aí traz aquela humanização, sabe? Porque não é robô que faz, ainda, né? Já estão começando aí, né? Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade também. Mesmo que, e isso, a criação de equipes de diversidade, eu já participei, assim, já fui em várias empresas. Quando a gente, você fala disso, tem empresa que é fake, mas ela precisa ter. Hoje não é mais uma escolha. Porque é uma mudança de cultura e demora, né? E você, Uiara, o que você vê de ameaças e de oportunidades? É, isso que a Ru falou é o que, acho que 99,9% dos afroempreendedores passam. A maior ameaça é a sociedade mesmo, é a estrutura social, como que a gente pode chegar. As oportunidades, assim, são bem, é bem pequena. A oportunidade pra você chegar em um lugar e você ser visto até mesmo como empresa, como CNPJ. Isso é, ainda mais que você colocou, por exemplo, o artesanato, assim, é como se fosse uma coisa que vale menos, que não tem importância. Não é trabalho, não é trabalho. É um hobby. Não é trabalho. É o que eu escuto bastante. Nossa, mas o seu hobby é fazer brinco? O seu hobby é fazer artesanato? E, na verdade, é um trabalho. As pessoas não valorizam isso. Então, a maior ameaça realmente é estrutural. É onde a gente pode chegar. E, assim, existem realmente hoje, como a Ru falou, também participo de algumas empresas, já fui chamada pra algumas empresas. É legal essa parte de entrar em um local com maior visibilidade pra você expor o seu trabalho. Mas não é só expor o produto, é trabalhar as pessoas pra que elas entendam o potencial, sabe? Mas sabe que é uma coisa, trocando essa ideia, tô aqui refletindo, né? Vocês estão fazendo parte, eu acho que com relação à oportunidade, de um processo que é recente, mas vocês estão fazendo uma contribuição riquíssima pra que chegue na geração dos nossos filhos. Com certeza. Podem até não ver como trabalho, podem até os vieses inconscientes, conscientes, serem obstáculos no avanço, no desenvolvimento, mas vocês estão fincando a bandeira. Eu sempre faço um paralelo como quando o homem foi pra Lua e colocou aquela bandeira, cada espaço que vocês ocupam, cada venda que vocês fazem, cada porta que abre, é uma bandeira que finca. E uma das oportunidades que eu vejo, que inclusive tá até ligada aqui a nossa próxima pergunta, que quando uma pessoa preta, mulher, mãe, então vamos trazer, né? Mês da consciência negra, mês do empreendedorismo feminino, e poderia ser dia das mães também. Já faz um combo só. Já faz um combo só. Uma das oportunidades que eu vejo é que quando essas pessoas empreendem, elas trazem inovação pra esse grupo de pessoas. Por quê? Uma mãe preta, empreendedora, mulher, sabe quais são as dores deste público-alvo. Ela se aproxima muito mais dessas dores. Então, quando a Rô empreende, ela foi na dor dessas mulheres, porque a mãe não tem tempo, ela sabe da invisibilidade das pessoas pretas, sabe da desigualdade de gênero, então ela traz isso e coloca no projeto dela. Quando a Uiara empreende, ela traz as mesmas coisas que a Rosiane traz. Então, diante dessas oportunidades, né, de trazer inovação para esse público-alvo, para esse recorte, e que tá muito ligado, vocês trazem ancestralidade, valorização, disseminação e respeito à cultura negra, eu queria saber da Rosiane qual a importância do afroempreendedorismo buscando fortalecer essas três palavras que eu trouxe, ancestralidade, valorização e respeito à cultura negra. O que o afroempreendedorismo vem para contribuir com isso? Eu acho que, por exemplo, quando a gente dá esses nomes, né, às vezes as pessoas questionam, né, afroempreendedorismo, meios da consciência negra, gente, é política. Política no sentido de números, a gente precisa de números, para a gente construir indicadores, a gente precisa marcar territórios. Então, quando você fala de fincar a bandeirinha, é isso, a gente tá marcando território, que já sai, que contabiliza, né, assim também, como a gente contabiliza nossos mortos, pensando no cárcere, nossos homens pretos que estão ali, a gente também marca territórios, assim, quando a gente coloca as siglas LGBTQIA+, quando a gente faz um questionário honesto, que pergunta cor, que pergunta... Então, assim, essa é a importância, né, de trazer essa métrica, trazer esse número, saber realmente quem tá ali, né, então, assim, quando a gente fala afro, por que não é só... Porque o comum é sempre o ser branco. É. Homem, cis, hétero, lá, o que tem que pagar as nossas contas, viu, gente? Como a Erika Malunguinho diz, reparação histórica. Né? Mas, é, por quê? Porque o normal é o ser branco. Então, se a gente precisa... Eu não gostaria, mas o mundo tá aí, né, então, a gente precisa colocar os nomes, a gente precisa colocar as cores. Exatamente. A gente precisa mostrar... As pessoas precisam saber quem é a gente, né, a gente foi ocultado durante muito tempo. E esse movimento empreendedor traz isso, né? Quando a Uiara, que empreende muito com a questão dos tecidos ancestrais, eu vou perguntar, eu vou querer que você explique pra gente aqui, que traz essa referência estética, né, que traz essa proximidade, né, com a África, com a nossa cultura. Então, é importante esse movimento empreendedor, porque ele nos aproxima também da nossa história, da nossa ancestralidade, né? Exatamente isso. Aproxima da nossa naturalidade. Conta pra gente, o que são? Fala aí, como que é esse processo criativo, esse surgimento, né, das joias, das peças? Explica pra gente. Então, eu falo que o Toca de Queirola, ele enaltece belezas, né, já existentes, então é um plus, é algo mais. Eu sempre falo que os acessórios, ele é somente uma forma que eu posso chegar a exemplo até você e falar sobre a nossa cultura. Falar sobre... Tá vendo como o afroempreendedorismo é importante? É impactante, é necessário isso, sabe? É claro que a gente tem que ter, né, o black money, a gente tem que ter aquele capital de giro, mas é muito mais do que isso. Então, os tecidos africanos, pra mim, eu me descobri como uma mulher preta, mediante a sociedade, quando eu coloquei um turbante na minha cabeça, na maioria. Parecia que eu tinha me coroado. Mas é exatamente... É sobre isso, né? É sobre isso. É sobre essa coroa. Essa é a verdade dos turbantes. Então, assim, os tecidos africanos, eles têm uma potência ancestral de resgate inimaginável, sabe? E eles têm uma mensagem às estampas? É. Na verdade, os tecidos africanos, anteriormente, chamados tecidos batique, eles eram tecidos... São tecidos, né, confeccionados a 90% por mulheres. São tecidos de algodão pintados. E eles são encerados com uma cera chamada wax, que não é uma cera comum, pra fixar aquela tinta. Então, assim, cada significado, a estampa, tem um significado. Quente, o bogolom, a samacaca, que são estampas representativas. Igual, a samacaca é uma estampa que eu acho que muita gente já bate o olho e fala que é uma estampa africana, mas é uma estampa angolana. E aquela estampa, ela representa tudo que a Angola passou, sabe? As capulanas, as americanas, né? Então, assim, a capulana, ela é um objeto representativo muito grande. Na África, a capulana, ela é utilizada pra dar de presente pra um recém-nascido, pra um casamento. Então, é muito mais do que somente um tecido de algodão pintado. É uma historiedade muito forte. Muito forte. Aqui, a gente já tá tendo várias aulas, né? Mas, assim, tá vendo a importância do afroempreendedorismo, né? Desse movimento, quando uma pessoa preta empreende, ela dissemina, mesmo que ela não empreenda com um produto tipicamente ligado à ancestralidade, à raça, né? Mas ela traz uma empatia, ela tem uma empatia com outra pessoa preta, né? Sim, até porque eu acho que é importante falar o empreendedorismo não é isso. A gente não precisa colocar só estampas pretas que remetem à cultura negra, né? É um ser preto político ali falando, olha, estou aqui empreendendo. Exatamente. Então, é uma tecnologia, por exemplo, a gente é uma startup. Sim. A gente, então, o que a gente vende? A gente reúne produtos de várias mulheres, inclusive, você precisa estar mais ação. Já tá convidada, o Yara já tá entrando pra essa rede. Né? E são várias mulheres, assim, e serviço, a gente tem psicóloga, a gente tem contadora, então, a gente tem a que faz o SAI de banho, a gente tem a que faz a roupa também, e a roupa não necessariamente é com tecidos africanos, né? E tem também a que faz com tecidos africanos, não, é étnicos, é, que remetem à cultura africana, né? Eu acho que é mais justo falar isso, né? Porque a gente pensa no continente africano, né? Então, assim, que remete ao continente africano, como a gente resgata a nossa cultura. Porque uma das coisas, eu sou pesquisadora, eu sou historiadora, né? E eu faço, eu falo justamente sobre turbantes, capolanos e carregadores de bebês tradicionais. E a questão, principalmente pras mulheres brasileiras, diferente das mulheres, eu fiz África do Sul e Moçambique, é o território. Porque apesar de ter um processo de colonização, apesar de ter várias coisas em África, no continente, elas não precisam tornar-se negras, como quando a gente está aqui no Brasil. Porque a gente usa um turbante para resgatar essa cultura. A gente usa um tecido que remete ao continente africano para resgatar, para ser pertencente a esse processo. Então, isso fortalece a gente, enquanto comunidade, assim, a gente resgatando, assim, nossos pedacinhos, baseado no que nós temos, na epigenética, no que nós sentimos, sabe? Nossa, sensacional. É isso mesmo. E é muito importante, eu fico acompanhando esse movimento, eu não sou empreendedora, né? Então, eu fico acompanhando nas redes sociais, vários movimentos e toda a inovação que vem trazendo para o nosso mundo, né? Desde um band-aid que tem a nossa cor, uma sapatilha da bailarina, a toca da natação, o brinco, né? Onde eu posso trazer a minha ancestralidade. E os produtos, como você falou, Rosiane, normais, produtos que são comuns, né? Que não marcam, né? Não trazem a questão da África enquanto continente, mas que você vê um afroempreendedor ocupando o seu espaço, gerando renda, fazendo o movimento Black Money se fortalecer, né? Contribuindo para isso. E as duas também têm algo muito em comum. A gente está com várias coisas em comum. Além de três. Parabéns. Além de três. Eu estou querendo ficar como igual a elas nesse mesmo grupo. Eu vou mudar a cadeira para lá. Que é a questão do trabalho em rede. E eu queria saber da Rosiane, qual a importância desse trabalho para mulheres empreendedoras, pretas e mães? Eu acho que a compra e nascista, né? Quando eu estava grávida, eu não encontrava mulheres pretas grávidas. A gestação de novo na vida da mulher. A maternidade. A maternidade. Ah, eu já vou chorar. E o pari que a gente fala hoje é o pari e sonhos também, né? Porque, assim, para mim, começa desde lá atrás, assim, quando meus pais me proporcionaram que eu parisse meus sonhos, assim, que eu pudesse viajar, que eu pudesse estudar, que eu pudesse me construir enquanto pessoa, minha família, que é a minha rede de apoio, que é a minha base, que é essa estrutura que eu tive. Lógico, assim, que eu sei que não são todas as pessoas. Então, por isso também que a gente forma outras redes, né? Eu acho que eu fui tão, assim, meus filhos dos orixás são tão maravilhosas, assim, que eu tive uma... Eu fui uma criança muito feliz. Então, assim, como que eu também posso contribuir ao mundo? Como que eu também posso jogar no universo o que eu vivi, né? Formando redes, sabe? Apoiando mulheres, chorando as pangas. Tuane, esse recado é para você. Mas, assim, fazendo essa... Porque, uma, que a maternidade é solitária. Só a gente sabe o que é. É o peito doendo contra o leite. É no ir, no trabalho. É chegar atrasado uma entrevista. É ir na feira do empreendedor e pagar uma pessoa para ficar com a sua filha. É isso. É sair da feira porque minha filha começa a chorar e tem que buscar a criança. Então, assim, a gente também sabe o que a gente abre mão, assim. Eu acho que não há arrependimento, mas há uma solidão, há uma tristeza. E empreender, no geral, é também solitário, né? Porque, no fim de ir das contas, é você com as suas continhas. Então, assim, como que também a gente tem um grupo que minimiza isso? E até, como você falou, cria ali uma... A questão da sororidade, né? Com certeza. As mulheres, em estudos, dedicam menos tempo que os homens nos seus negócios justamente por exercer todas essas atividades. que culturalmente ficam atribuídas às mulheres, né? Devagarzinho, a gente vai mudando esse cenário, mas ela se sente sobrecarregada. Tanto que, no período da pandemia, muitos negócios liderados por mulheres fecharam porque elas são... Elas, né, se sentem responsáveis por cuidar dos seus pais, das pessoas idosas que ficaram acometidas na época do Covid-19 dos filhos. Elas tiveram que fechar os seus negócios. Enquanto os homens continuaram empreendendo. Então, o trabalho em rede vem com essa questão da sororidade, de eu posso ficar com a sua filha enquanto você está na Feira do Empreendedor. Exatamente. Eu posso te ajudar a montar alguma coisa, eu posso te ajudar. Deixa que eu estou indo aí, coleguinha, a gente vai terminar o trabalho, sua filha estava doente, mas eu vou te ajudar a terminar a coleção de brincos para você levar na Feira do Empreendedor. E além disso, por exemplo, acontece alguma coisa, essa rede de apoio de mulheres empreendedoras pretas é muito forte, porque a gente tem diversas coisas para resolver, todo mundo tem muita coisa para resolver, só que o nosso psicológico. Então, a gente consegue dar a mão uma para a outra e, não, calma, vai ficar tudo bem. Eu consegui resolver, você também vai resolver. Sabe, dá aquele sustento na gente. E aí, quando a gente fala de quitanda, vem essas quitandas, saber quando a gente pensa no mercado, não era competir, era ser o vendo, você consegue ver, se você precisa, a gente não é romântico, é difícil, que estamos falando sobre pessoas, há várias tretas, há várias discordâncias de caminhos. por causa das experiências, experiências de vida também, experiências de vida, vivências de cada uma dessas pessoas. Situações também. Mas, assim, há um ganho comum nesse processo, assim, de estar junta. E, assim, eu tenho um grupo que não é a comp, mas quando eu fiquei grávida, eu criei um grupo no WhatsApp, e hoje tem mais de 200 mães, assim, mas tem mães, gestantes, doulas, enfim, todas as mulheres pretas, partidas indígenas. E, assim, e já teve no grupo mensagem de, ai, estou apanhando, o que eu faço agora? Aí, a outra, ai, peraí, que eu tenho alguém que mora aí perto, eu liga pra cá, assim, sabe? Mulheres que nunca se viram, assim, lógico, que hoje tem, opa, olha eu, hoje tem muita, não era pra falar com a mão, mas, gente, vamos segurar o tchan, né? Mas, assim, mulheres que não se viam, assim, uma do Rio, outra de Salvador, assim, que ali não chora, pode falar, calma, respira, e houve muitos acolhimentos dessa forma. Essa pluralidade, essa multiplicidade que tem numa rede, né? Porque quando, você não reúne todas as competências. Não. Você precisa de uma rede porque múltiplas competências e elas se completam. Que rede você faz parte, o Iara? Então. Porque ela é a rede, né? É. Caso, ela é a rede. É, eu participo. Ai, gente, que lindeza que eu aguento vocês. Ela é a rede. Ela dá o nome dela e ponto. É, é a rede. Sou eu. Então, eu tenho, eu participo de alguns coletivos de mulheres, né? Da Zona Leste de São Paulo. É, participei também, já participei também de alguns coletivos que as pessoas, graças a Deus, estão conhecendo agora também, é, é, de mulheres. Então, é, o coletivo que eu participo hoje é um coletivo ali da região do Itaim, né? do Mãos Periféricas. E eu faço parte dele. É uma reunião de mulheres, mães, né? Muitas vezes solo também. Artesãs. E aí, a gente consegue compartilhar esse, esse, essas dores também, sabe? eu acho que ninguém voa, eu, eu sempre tenho um lema que a gente precisa voar em bando, né? A gente não voa sozinho. Não. Então, é necessário ter essa rede de acolhimento, é, de, e, e estar pronto também pra ajudar, porque, quando a gente é ajudada por uma, por, pela nossa rede, a gente consegue ter força também pra ajudar outra pessoa, exemplo, numa exposição, exemplo, na Feira do Empreendedor que aconteceu, ai, tô passando por isso, isso, e não, vem cá, vamos conversar, eu já passei por isso, calma, vai dar tudo certo. Então, a gente consegue se fortalecer com a rede, E aproveitar a experiência do outro, O outro já é foda, ele já compartilha com você alguns caminhos de solução, a pessoa pode escolher outro, mas você já apresenta algumas cartas ali, tem essas possibilidades. Sim. E uma das possibilidades, desculpa, Rô, é o Sebrae. Como que o Sebrae entrou na sua vida? Olha, gente, vamos, até que apreciar aqui. Pode tomar uma área. Brincadeira, essa parte. Bom, eu acho que todos os empreendedores conhecem o Sebrae há tempos, há longos tempos, é isso, eu já trabalhei com muitas coisas, muitos projetos, até nos processos e tudo, mas para a compra, começou pelo Ginga, que é o Ginga Frotec, que é um programa que tem dentro do Sebrae, Sebrae for Startups, eu acho tão chique o Sebrae for Startups. Não, já fala, já virou até americana, Você viu, meu inglês já não está tão bom assim, viu, Yara? É porque vocês não me viram na Colômbia, local, três dias local, falando todas as línguas. Mas é, a gente começou a ir no Sebrae for Startup, e esse processo liderado pela DAI, né, pela Diana Almeida, que é maravilhosa. Então, assim, eu acho que de todas as acelerações, a compra existe desde 2020, de lá, a gente, sei lá, a gente já fez umas cinco, seis acelerações, eu sou a louca dos cursos, das acelerações também, é curso de graça? Estou eu na primeira, né? E aí, foi um dos melhores, assim, foi realmente um divisor de águas, a gente teve uma, uma querida mentora, a Beth, Beth Alcântara, e agora a gente ainda está, porque ainda está no segundo processo do Ginga, mas, mas, não é tão contínuo, que nem intenso, nem o primeiro. Então, assim, foram, é um programa, né, eu acho que, para que talvez você consiga dar, mais detalhes, mas é um programa focado em negócios de pessoas liderados por pessoas pretas, é, então, assim, lógico que um negócio de tecnologia, por exemplo, assim, a compra não é uma loja, é uma startup, então tem várias tecnologias, né, eu acho que as pessoas pensam em tecnologia é só fazer programa de computador. inteligência artificial, robotização. É isso, é mais que isso, então, assim, houve uma seleção, houve uma entrevista, assim, então, eu não lembro a quantidade agora de startups que foram selecionadas, e tem dois, né, a gente está no, a gente está no imerso, que é já no segundo, tem o prototipa, que é isso, né, que é o primeiro, que é quando a startup, né, a empresa está num processo mais inicial, ainda está validando ideia, ainda está construindo, e a gente no imerso, é que já tem validado, precisa mais de processos, né, processos tanto de comercial, processos de tecnologia, desenvolver as tecnologias, então a gente está nesse, e assim, foi muito, assim, muito sensível, muito empático, porque é isso de tudo, são pessoas pretas, falando para pessoas pretas, né, lógico que a gente teve as pessoas do sul, assim, pessoas amigas, aliadas, né, eu acredito em empresas aliadas, que foram pessoas não negras, mas assim, o processo todo foi muito cuidadoso, os encontros, você olhava aqui, tanto de gente preta, gente bem sucedida, assim, né, esse Sebrae ficou lindão, quando teve o lançamento do Ginga, deixa eu até aproveitar, para você que está nos assistindo, o Ginga, para você conhecer esse projeto, né, então, você pode dar uma ligadinha no 0800 570 0800, para que a gente possa passar essa informação, tem editais, para você conhecer, se inscrever, não perca essa oportunidade, e você, minha amiga Uiara, quando o Sebrae surgiu na sua vida? Então, vamos falar a realidade comigo? O Sebrae, eu já tinha visto em vários locais, e tudo mais, mas, eu só consegui me formalizar como MEI, agora em 2021, por conta do toque de crioula, mesmo já tendo essa marca desde 2011, só que, o que acontece, como eu conheci o Sebrae, é até meio constrangedor falar, eu sofri um golpe, eu fui, muitos amigos meus tinham MEI, e aí falaram, faz um MEI, você tem a sua empresa e tudo mais, e aí eu entrei num site, e aí eu fiz o MEI, só que não foi o site do Sebrae. Não, por isso gente, procura o Sebrae, procura o Sebrae, posso falar o telefone, porque às vezes é mais fácil, Por favor. 0800 570 0800, atendimento humanizado, a gente dá todas as dicas para vocês lá. É verdade, é verdade. E aí eu fiz, paguei o MEI, que é gratuito, que é gratuito, gente, o MEI é gratuito. E aí cadê o CNPJ, que não chega, e mandando e-mail, e nada, e aí uma amiga minha falou, Yara, mas entre em contato com o Sebrae, aí eu fui, entre em contato com o Sebrae, e aí eles foram me explicar, como que funciona o MEI, então eu tive esse suco, não tinha nada a ver, nada a ver, assim, eu fui de gaiato no navio, sabe, mais uma para a conta deles, e aí eu entrei em contato com o Sebrae, e aí eles me ajudaram, me deram todos os suportes, de como fazer o MEI, eu fiz o MEI, e aí eu fiz o meu primeiro curso, foi o Empreendiaí, então eu já conheci o Sebrae, assim, num calço, o que que eu faço? Já foi no desespero. Fui no desespero, mas foi exatamente dessa forma. Ah, e eu tô falando da Côme, mas eu fiz empretec também. Ah, é uma empretec, ó, já vou fazer o convite, hein, Yara, essa é a próxima imersão que você tem, que é transformadora. transformadora. É, você sai de lá, tipo, enlouquecida. Enlouquecida, virada do avesso, mas pronta pra ressignificar o seu negócio. E a gente tá chegando ao fim, porque se deixar, eu, Rosiane e o Yara, falamos até amanhã, de manhã. Rosiane, deixa uma dica, uma mensagem, pra quem tá nos assistindo, mulher, preta, empreendedora, mãe, abre o coração pra essa mulher. Faltou até ar. Mas, assim, no merchan, assim, entrem no Instagram da Compre. Isso, por favor. Compre, arroba Compre de Mamãe Preta, também a gente tem uma página, que é a nossa quitanda virtual, Compre de Mamãe Preta. E dentro dessa página, você vai conhecer as empreendedoras. Então, assim, a partir do ano que vem, você já vai poder, provavelmente a partir de janeiro, você vai poder comprar, ali dentro, ali dessa plataforma. Mas você, empreendedora, que quer fazer parte dessa rede maravilhosa, a gente tem várias jornadas, a gente tem busos de qualidade, a gente tem clube Odara, é muito lindo, assim, sabe, nosso ecossistema. Você pode participar, você sendo mãe, preta, parda, indígena, afroindígena, refugiada, imigrante preta, tem todo o acolhimento. E a gente tá aí com uma lista, que a gente vai reabrir a vitrine, né, que é a nossa quitanda, então não perca. E pra você, que quer contribuir, quer impactar diretamente com as Mectas, a gente fala que nós somos as próprias ODSs, em vida. Andando com pernas. Andando. Um, três, cinco, oito, dez, valeu, você deu? Já dá pra fazer uma música. Eu vou colocar um pouco manobral aqui. nós somos a própria ODSs, mas assim, a gente vende kits personalizados pra empresa. Então, essas empreendedoras que estão na vitrine, a gente faz uma curadoria personalizada. Que eu ganhei, inclusive, já um presente dessa curadoria, feita pela Rosiane. Uma caneca e um tapete, que é feito a partir de retalhos de tecidos, tanto chita, jeans e tudo, que é uma mãe da nossa rede, que faz. Então, assim, você pode escolher, às vezes você quer presentear canecas lindas e maravilhosas, e assim, e pra gente, a caneca vai ter o nosso logo ou vai ter o seu logo. O importante é que seja comprado. Por quê? Porque essas empreendedoras vão ser fortalecidas. Então, um kit de cinco peças, cinco empreendedoras diferentes vão ser diretamente impactadas. Pagar o aluguel. Pagar o aluguel. Né? Gerir lá suas finanças. Finanças. vamos, né, ter um dia de sol numa praia, vamos prosperar. Mas a gente brinca, mas é verdade, porque a gente não quer mais sobreviver. A gente não pode mais. A gente está em 2023. A gente quer viver. A gente viver e viver bem. Com qualidade. Com qualidade. De forma perene. Então, assim, eu acho que é um chamado, né, pra todos, pra ambos, assim. Mas, assim, como a gente impacta nas nossas vidas pra construir, pra preservar o futuro das nossas crianças. Né? Que as nossas crianças só sejam, só vivam, só possam andar, só possam correr. que a gente consiga dormir à noite tranquila com as nossas crianças. E pra isso, é arroba compre de uma mãe preta. É, o Instagram, arroba compre de uma mãe preta. O site, né, que é a nossa quitanda virtual, www.compredemamãepreta.com.br. Tudo é arroba compre de uma mãe preta. Sensacional. Obrigada, Rosiane. E você, Wiara, qual é a dica, o que que você fala pra quem tá nos assistindo? Bom, é, eu acho que é não se esconda. Não se esconda, não tenha, é, você pode até ter medo, mas que o medo não paralise. Que paralise. Eu acho que a gente... E não deixem que as pessoas falem qual o lugar que você deve ocupar, vai lá e ocupa. É, não, é, saiba, saiba, se impor mesmo. Independente do que fala, independente se te deixem de uma forma constrangida, mas, é, troque o constrangimento e o sentimento negativo por, por impulsividade, sabe, de conquistar o que você quer. Então, eu acho que é, é, não desistir mesmo, não ter medo, não ter receio, ir pra cima mesmo. Chegamos. Chegamos, e é isso, vamos pra cima. Vamos ser protagonistas. Exatamente isso. E o Toque de Crioula, conheçam também, gente, a página do Toque de Crioula, arroba Toque de Crioula com dois L's, lá vocês encontram acessórios artesanais e tecidos africanos e também muita história, muito conto, muito acolhimento também, muito afeto, que eu falo que os meus clientes não são clientes, são afetos, que eu pego pra mim e converso, troco ideia e mando mensagem. E é isso, é isso, vamos pra cima. Muito obrigada. E eu agradeço aqui, e termino essa conversa, se deixar a gente falar, até amanhã. Fala, é, sim. Muito especial com a Rosiane e com a Uiara, toda vez é a Uiara, e a Uiara, e assim, pra gente, é um prazer ter você com a gente nesse papo super especial, no mês da Consciência Negra e no mês do empreendedorismo feminino. pra você saber quais são as ações que nós teremos durante esse mês, é muito fácil. Mais uma vez, 0800-570-0800. Inclusive, já vou aproveitar e fazer um convite no dia 23 de novembro, às 9 horas, na Faculdade Sebrae, nós vamos ter uma ação específica para o mês do empreendedorismo feminino. Então, a gente convida você pra que você aproveite as oportunidades, igual a Rosiane, igual a Uiara, que já é nossas clientes, e fazer essa imersão no mundo dos negócios. Um excelente mês de novembro, daqui a pouco a gente já volta gravando de novo, porque a gente já tem Natal, Black Friday, muita coisa acontecendo. Mas a gente deixa um abraço carinhoso e vem com o Sebrae que tem muita coisa boa esperando você.